Alô galera do youtube, quem fala é o Ramiro, hoje eu vou mostrar como desabilitar o avarte, mas antes, visite o meu canal, compartilhe, comente, se inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like e comente, embora eu vá para o procedimento. Está vendo o avarte, tem lá, desabilitar, 10 minutos, por 10 minutos ele vai ficar ativo, vai precisar 1 hora, por 1 hora ele começa a ficar ativo, até que o computador reinicie, quando o computador reiniciar, ele vai ficar ativo e desabilitar permanentemente, mesmo que o computador reinicie, ele vai ficar desabilitado. Por 10 minutos, vai perguntar se ele vai ficar vulnerável se desabilitar o avarte. Vou dizer que sim. Pronto, o avarte está desabilitado. E eu desabilitei de 10 minutos. Está aqui, está desabilitado, mas você está vulnerável. Vou reabilitar novamente. E vai começar a desabilitar os módulos individualmente. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir o avarte. Nunca já comecei a desabilitar o avarte completamente. Aqui em configurações, componente, aqui tem os módulos do avarte. Você pode desabilitar. Como eu vou pensar, alguns módulos estão desabilitados. Você pode reabilitar novamente também. Reabilita o módulo também. Para terminar, deixe seu like, compartilhe e comente. Compartilhe e comente, deixe seu like e comente o vídeo. Sua opinião é muito importante. E ative o sin para receber as notificações. Falou, tchau. Um abraço.